Olá pessoal eu sou shake vamos aqui para mais um rotina do trader mostrar como é que foi minhas operações hoje aqui hoje foi um dia que a gente fala para vocês aqui sempre que estuda com a gente por isso que a gente trabalha referências e decisão para a gente não temer a decisão né quando abrir os nossos pontos executar e ter a dinâmica de aceitar o risco para a gente pegar a grana nunca a gente deixa a operação vaga sempre a gente sabe quanto que a gente vai perder e sabe quanto a gente vai ganhar só que a gente entende o seguinte em um campo de futebol você sabe quando saiu do campo né você tem que cobrar lateral escanteio você sabe quando passa da linha e é gol então assim tem regras e aqui não é diferente e hoje o mercado me abriu aqui exatamente aqui ó vou colocar aqui para você mostrar exatamente aqui no ponto onde a gente tinha uma venda já é uma venda aqui para gente a gente vendeu aqui nesse ponto e buscou algo aqui nesse ponto nessa onde está escrito no ponto algum foi o primeiro trade do dia tá dava para ter feito essa venda de novo aqui com o stopzinho reduzido nosso stop aqui ó está escrito que é stop de venda inclusive a gente opera nesse ponto o tempo todo toda vez que ele bate aqui a venda é testou lá tal se ele passar stop se vende se passou stop senão você pode até vender no meio ou diminuir o stop para fazer sua venda aqui foi a venda que eu fiz inclusive eu gravei isso aqui eu gravei no top stories ver se eu consigo deixar nesse vídeo para vocês verem a operação que eu fiz aqui de 400 contratos para puxar esse valor financeiro a hoje eu fiz aqui ó 29 mil reais tá você não vai fazer 29 mil reais com dois contratos né pessoal é isso aí que é o negócio a mas não é todo mundo que faz todo cara que quer dar desculpa porque ele não sabe fazer ele vai falar o seguinte a todo mundo perde aqui eu perdi que eu trabalho no fundo que eu posso perder que o fundo é normal e não sei o que quem vem com essas desculpas é o cara que quer seu dinheiro para roubar você quem tem dinheiro e quem faz dinheiro todos os dias não precisa do seu dinheiro para nada para você operar e dar seu dinheiro para alguém esteja ciente que você tá dando dinheiro onde existe o que uma segurança jurídica para você não vai pegar cara que tá mostrando resultado não vai querer atrás do cara que ele dá dinheiro seu para o cara operar que ele é bom esse é o mal do brasil o cara vai querer dar o dinheiro para um pela saco operar porque o cara opera fundo porque opera não sei o que aquele converseiro todo eu opero opero dinheiro pesado ganho dinheiro bastante isso aqui que eu tô te mostrando é o seguinte é uma operação dentro dos pontos corretos numa conta que a gente faz aqui mostra todo um ano no dia o ponto me ad tá sem conversa fiada sem falar não tem que deixar o stop lá atrás essas coisas para você ficar calmo tem nada entrou trava o stop até de novo tá você tem que saber exatamente o que você vai fazer onde você vai fazer e o aceite do seu dinheiro nas operações senão não vai conseguir fazer tá você que tem medo muito demais vai demorar 10 anos para aprender esse negócio se você não seguir regras muito claras vou perder aqui vou ganhar aqui vou esperar chegar no ponto x para você fazer se você quiser fazer de qualquer jeito você não vai conseguir ter resultado é o que a maioria das pessoas ficam fazendo buscando coisa que eu falo pra vocês é vocês viram liquidez no mercado essa é a verdade eu gosto de mostrar aqui para vocês o que a gente fez no dia para mostrar assim cara foi um trade muito rápido a gente já vendeu aqui só que é o seguinte gente tem um stop detalhe ele passou no nível aqui é só eu proteger a mão de alface mão de alface olha o mão de alface aqui olha o mão de alface aqui olha o mão de alface 29 mil reais e detalhe não foi entrando toda hora não foi fazendo mão de operação não foi assim óbvio eu já tinha ganhado 10 mil aí eu entrei aqui com 400 contratos tenho gravado vai na sequência vocês vão assistir aí eu fiz ele até aqui ó bateu aqui eu saí bateu no meu ponto aqui acabou tá só para não ficar muito valor no financeiro muito alto no intuito nosso aqui não é se mostrar o intuito é você entendeu o seguinte a gente tá sempre mostrando para vocês todos os dias e detalhe quando eu tô te mostrando financeiro de 2000 eu tô te mostrando o seguinte dá para fazer cara com com quatro contratos aqui você fazer seus 200 reais numa operação dessa com 40 contrato se os dois mil reais com 400 é 20 mil não tem cara é proporção tá só que nos pontos que a gente faz a gente tem que calcular o estope calcular tudo certinho tá e olha aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó essa foi a operação hoje tomei um estope aqui ó tomei um estope aqui ó tentando fazer essa comprinha peguei um estope tá peguei um estope beleza fazer o que ó 10 e 3 tá vendo que ó 10 e 3 eu venho aqui tá só olhar aqui ó aqui no mente tá relatório de performance pessoal relatório de performance não tem como enganar não tem esquema não tem nada tá então a gente mostra pra vocês ó gráfico de patrimônio olha o gráfico de patrimônio aqui ó da abertura né quando era 9,5 realizei a primeira operação tá beleza fiz lá mais uma operaçãozinha tá entrei de novo lá beleza olha lá na última operação que eu pesei a mão mesmo só para vocês verem eu saí de 10 mil para vir aqui para 30 mil tá e zerar a operação tá para vocês verem que tipo assim é difícil é fácil cara é técnica é técnica é fazer a coisa certo a gente mostra dois mil reais todo dia ali certinho não fica mostrando esse esse negócio de 29 mil esse negócio pesado aqui para você entender o seguinte é você vai começar tem que fazer começar normal faz devagar faz normal que tem que ser feito e depois e depois você vai conseguir é crescendo sua conta de boa igual fiz assiste a playlist começo lá da playlist de 1 a 1 milhão porque ali eu fui fazendo com uma conta de mil reais eu fui fazendo 100 reais por dia no outro dia 110 no outro dia 110 115 no outro dia 120 foi assim cara todo dia foi aumentando a proporção 10% do valor só que vocês às vezes tem na cabeça que vocês vão pegar 1.000 e fazer 500 no outro dia vocês vão fazer 1.500 com isso você não consegue ter constância de ganhos e aí você não consegue entender que num prazo de 4 meses você pode estar fazendo mil reais por dia 2, 3 só que você não respeita o dinheiro de todo dia day trader ele vai respeitar o dinheiro de todo dia agora você caiu em lorota de esses caras que estão na internet o tempo todo que eu perco bastante que eu opero fundo o tomeseiro do passado desses caras do passado eu evitei de falar porque é o seguinte voltaram a aparecer tudo de novo voltaram a aparecer essas pragas tudo de novo tudo golpista tudo safado voltaram a aparecer tudo de novo e vocês caem cara vocês não investigam nada vocês caem em todas essas coisas o tempo todo tá eu tô todo dia aqui eu mostro pra galera como que faz isso aqui é um hobby pra mim eu tô no IAD ali cara eu tomou prazer de ver o cara lá pro poxa aqui eu peguei e tal o cara lá do Tocantins outro lado do Pará outro lado do Rio Grande do Sul outro lado do interior de São Paulo outro no Amazonas todo lado Brasil inteiro cara o cara trabalhando e colocando o dedão e fazendo grana Por que? Porque ele aprendeu o que? Perdeu o medo aprender fazer a coisa certa é isso que a gente tem que fazer é isso que a gente tem gente pode fazer tá hoje aqui a rotina do trader foi ser isso aqui olha o bala de prata esse é o bala de prata tira o certo pra matar esse é o bala de prata Duas comprinhas de 100 pontos Uma comprinha de 50, 10% Uma comprinha aqui, só aqui Olha aqui, tira o certo pra matar Esse é o bala de prata 700 pontos Na operação aqui Acabou o dia, não precisa fazer nada, protege no zero E automaticamente ele tem umas ordens automáticas Ou você vai seguir a sistemática E ele acabou do ponto Esse topzinho de 100 pontos Basta aceitar o risco pra você pegar tudo Esse é o bala de prata Beleza galera, é isso aí Treinamento presencial é aqui No site, é só entrar lá no www Liberei o treinamento presencial Já estou com 40% das vagas Preenchidas, já é um sucesso Treinamento presencial Assiste aí, você quer entrar lá no nosso site ShakeTradepro.com.br ShakeTradepro.com.br O que vai acontecer? Lá você pode, pra entrar no EADB3 Você pode clicar aqui ou descer lá e ver as coisas EAD Fortes Aqui ó, conteúdo para iniciantes Você pode ser afiliado e ganhar dinheiro com a gente Aqui ó, você quer falar alguma coisa no WhatsApp Pergunta lá sobre o EADB3 Sobre o teste do EAD Fortes Que a gente pode operar com o nosso dinheiro Só pra perguntar Como que é o teste do EAD Fortes? Quanto custo? Quanto tal? Só pra perguntar no suporte Aqui você pode abrir conta gratuita no Forex Na B3 Pra entrar no Sem Limites É só entrar aqui e se inscrever Qualquer dúvida Pra perguntar no suporte Esse aqui é o maior treinamento Sempre vai ser Tá? E já é, já é sucesso Tá pessoal? Dia 8 e 9 de dezembro Eu vou estar aqui com o pessoal Fazendo treinamento Passando todas as estratégias Como operar exatamente nos pontos Sem preço médio Definindo certinho como é que vai fazer E dia 9 é ouvir com a galera Clica aí Você vai ver um pouco da nossa galera Como é que funciona o nosso negócio E aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Se você quiser saber aqui ó Quer saber aqui ó Você vai puxando pra trás Aqui ó, bala de prata Bala de prata e ser estratégia Pra gente buscar uma estratégia legalzinha Pra pegar esses 10% por dia Você que não pode às vezes Fazer nada presencial e tal Só não dá pra dar golpe né pessoal Porque a gente tá pegando um por um aí Vagabundo não tem vez com a gente Só isso que eu te falo A gente não faz nada pra Faz só pra ajudar Mas o vagabundo a gente faz questão de derrubar Tá? Então aqui ó 10% Só usar a estratégia do bala de prata aí Treinar, estudar Ter paciência Isso aí Beleza? Assiste aí Bota pra baixo aí Não tenha preguiça Quer saber um pouco da minha história Não é 14 anos não Tá? Já é 15 Depois de para atualizar aqui Fechou? Valeu pessoal Um abraço Tamo junto Vamos estudar Vamos se dedicar Não foca só no dinheiro Tá? Nunca foque só no dinheiro Tá bom? Se focar só no dinheiro Você vai ficar só Querendo achar que você vai fazer dinheiro Pular etapas Não vai dar certo Aí pessoal Eu entrei aqui de novo Na operação E aí eu vou deixar rolando aí Mais um Mais um pouco Uma operaçãozinha aí Pra vocês verem Se não der o dinheiro Se ele não quiser Entregar o ouro aí pra gente A gente sai fora Tá bom? Posso fazer um parcial aqui Se eu quiser Vou deixar ele rolar Voltou Me tira Por quê? Porque ele fica trabalhando lateral aqui E eu não quero ficar seguro Ficar cuidando de operação Eu entro Protejo Ou ele me dá Ou ele tira É o a mais que a gente fala Você pode fazer um a mais No mercado aí Né? Pode fazer um a mais No mercado de boa Aí fica Aí a coisa fica Favorável Né pessoal? A coisa fica muito favorável Pra quem Pra quem faz Certinho Fechou pessoal? É isso aí É desse padrão Que a gente faz Exatamente Desse padrão Que a gente faz E mostra aí pra vocês Que Fazendo isso assim Vocês vão conseguir também Ter os mesmos resultados Que a gente tem Lógico Que você tem que Entender o tamanho Da sua conta Né pessoal? É isso aí Fiz mais uma operação Mais pesadinha Vamos lá pegar Nosso relatório De novo Nosso relatório De performance Cheguei em 34,5 30 e pouco Deixei isso aí Com 33 Porque o mercado Aqui fica brigando Vou deixar isso aí No zero Vou garantir mais Meus De 30 mil 29 mil Mais 30 mil reais Beleza galera? É isso aí Mais um salto O nosso Relatório ao vivo Pra vocês verem Só pra gente fazer Uma operação Pra não ficar só Na gravação Que a gente faz ao vivo Pra vocês Beleza? Mais 3 mil Fechado galera? É isso aí Tamo junto Um abraço E até a próxima